Gente do céu, babado tá louco, né? Deolaine e mamã, mamalcaça, mamã da Deolaine, foram presas, né? A mãe da Deolaine, Deolaine, recebeu a profecia de que ela ia receber três chaves, né? Três. Ela já tinha recebido um carro da filha da Deolaine e recebeu, ganhou um apartamento, uma chave de apartamento da outra filha e agora a polícia militar deu a terceira chave pra ela. Está presa no presídio, né? Todo mundo afastou dela. Cadê os amigos da Deolaine, da doutora, da advogada? Cadê os amigos? Bate e foi afastado da televisão por causa dela. Cadê o Carlinhos Maia? Cadê o Fiuk? Cadê os amigos da doutora Deolaine? Pra ir defendê-la, pra dizer, não, eu ando com ela, ela não faz isso não. Cadê, cadê o povo? Os amigos mais chegados. Carlinhos Maia? Cuidado! Gente, olha só, o povo brasileiro precisa realmente parar com essa mania de achar que essas pessoas, esses influencers, né, entre parentes, gostam, vai ajudá-los, tem que parar com isso. Eu vou falar uma verdade pra vocês. O meu filho perdeu 37 mil, tá quase dois anos pagando. 37 mil nessa brincadeira. E vocês ficam aí na porta lá do presídio, um monte de mulherada, é tudo PT. A Janja! Excluiu a foto com a Deolaine, a doutora Deolaine, que gosta de bandido. A Janja, a Xuxa! Minha filha daqui pra frente, você vai ver todo mundo excluindo a foto dessa mulher. E eu tranquila aqui na minha casa. Então, gente, é isso aí. Vocês que ficam aí idolatrando esse povo, Carlinhos Maia, Lucas, Deolaine, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ah, o... O bate! É isso que a gente tem pra vocês, tá? Então, gente, coloque a mão na consciência. Larga de ficar andando atrás desse povinho aí que... É... Pra abrir os nossos olhos, seus olhos, né? Porque, meu, faz tempo, né? Pra abrir os seus olhos, tem que ir pra cadeia. Tem que receber uma chave, a terceira chave de cadeia. Tá? Cuidado. Mata a chuta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.